Não, não vai dar tempo, não. Qualquer coisa faz com o tempo, mas não só vai dizer que tem esse tempo, sabe? Tá, tudo bem. Pode ir tentando soltar aí. Veja só, se eu apareço ali na câmera, aí você faz os ajustes. Tudo ok? Eu faço, depois eu prendo aqui no... Moço. Olá, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, hoje pela primeira vez. Eu posso diminuir esse ventilador aqui? Vocês se incomodam? Porque ele está trabalhando tão forte que me distrai aqui um pouquinho o barulho dele, né? Está fazendo mais barulho do que vento, né? Então, pessoal, então a gente vai ter um tema muito interessante, o Orgulho e Suas Máscaras. Eu quero agradecer a Iana, que estava aqui fazendo o convite. Ela tem colaborado como voluntária também na Federação Espírita do Estado do Ceará, a nossa FEEC, ela quem faz a parte de arte, de cartazezinhos, ela e mais a Cristiane, duas voluntárias. Então, elas me salvam muito, tá? Lá, a gente que eu estou atualmente na coordenação de comunicação da Federação. E agradecer também ao Valnei pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez na casa, a Mariene, né? Então, todos vocês que estão aqui prestigiando também, tá bom? O Orgulho e Suas Máscaras, né? E a gente começa com um poema, chamado O Esposo da Pobreza, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Chico Xavier, nesta obra, Parnasso de Alentúmulo, a primeira obra psicografada, publicada, de Chico Xavier, que foi um grande escândalo, porque reunia dezenas de poetas brasileiros e portugueses com toda a riqueza do seu estilo, da maneira de compor as suas poesias, nos encantando a todos. E diz assim, Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Francisco de Assis conseguia ouvir a voz de Jesus. Filho meu, faz-te, esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fotos desgraçadas, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não tecem, que não fiam, com roupagens que parecem vestidos de serafins, de anjos. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, benção do céu doce pura, via terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a ceva misteriosa do seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo, indo via, a sacrosanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Ou seja, mesmo sem ter amor, sem ter nem luz, é o pobrezinho. A pessoa que está sofrendo tem tesouros, não é? De amor, de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Ele dizia que ele era casado com a dama pobreza, que era a dama mais bela e mais detestada da cidade de Assis, não é? E era uma coisa curiosa, não é? Ninguém quer casar com essa dama, não é? E ele abandona a riqueza, a fama, a beleza, não é? Renunciando aos seus bens, a sua herança de seu pai muito rico, mostrando que ele não era somente caridoso, mas era também humilde, porque ele compreendeu que a coisa mais bela que existia não eram somente os dons que a riqueza pode nos proporcionar, que proporciona o conforto, mas não proporciona a verdadeira paz, a com certeza que estamos agindo de acordo com as leis divinas. e ele, então, é um grande exemplo, não só de caridade, mas também de humildade, que são as duas maiores virtudes, as duas maiores qualidades que a doutrina espírita nos ensina, a caridade e a humildade. Nazareno, e o que é orgulho? Vamos descobrir o que é orgulho. Bom, pessoal, existe o orgulho positivo, tá? No português, a palavra orgulho, ela tem vários significados. Tem um que é significado de satisfação, por exemplo. A gente diz assim, olha, eu estou muito orgulhoso que meu filho está indo bem na escola. Não tem nenhum problema com isso. Esse é o orgulho, é o orgulho satisfação. Não tem nenhum problema. Estou muito feliz que meu filho está frequentando a evangelização infantil juvenil. Ótimo, não tem nenhum problema com esse tipo de orgulho. É o orgulho satisfação. Tá joia? Tudo bem. Mas o orgulho que a doutrina espírita critica é esse orgulho negativo, ou seja, é aquela supervalorização de si mesmo. A gente se achar mais do que os outros. É a soberba, a desobediência, o desrespeito às leis de Deus. Lembram que o que é o egoísmo? O egoísmo é o homem colocar o ego no centro. É o culto ao nosso ego. A nós mesmos. Nós tiramos Deus do centro do universo e colocamos a nós. Aí, em vez de cultuar a Deus, que é o correto, a gente cultua a outros Deuses, a nós mesmos, ao nosso ego. A gente cultua o Deus da riqueza, o Deus mamon, o Deus das riquezas. A gente cultua o Deus da beleza, da juventude, da vaidade, do dinheiro, da fama. A gente cultua vários outros Deuses e a gente não faz mais sacrifícios de crianças, de pessoas, como no passado. Mas nós fazemos outros sacrifícios. Sacrificamos a nossa saúde para ganhar a riqueza. Sacrificamos a atenção, a educação dos nossos filhos, a nossa parte espiritual, a gente se dedicar a uma religião, a uma fé, ao bem, porque estamos interessados só em cultuar o Deus mamon, o Deus das riquezas. Então, esse é o problema. O egoísmo é colocar o ego no centro e não a Deus. Lembram lá no livro Apocalipse, quando nós temos realmente a libertação, a Jerusalém libertada, o que é que essa cidade tem, que ela brilha, ela própria tem luz. É que nós colocamos Deus no seu devido lugar. Deus mora no centro da cidade. Essa era Jerusalém libertada. Quando nós colocamos Deus no centro de nossas vidas, quando Ele realmente for a principal razão de nossas vidas, quando realmente fizermos aquela parte mais difícil do Pai Nosso. Qual é a parte mais difícil do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Não é a nossa, é a de Deus. Não é assim que a gente está pensando, não. A gente está repetindo, não é? Não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não. Jesus pede para a gente ensinar seja feita a vossa vontade. Então, é interessante a gente perceber isso, não é? Que a gente precisa colocar realmente Deus de volta no seu lugar, não é? A gente não teria esse desrespeito. Porque quando a gente desobedece a desobediência, lembram lá em O Livro dos Espíritos, quando é que o homem é infeliz? Quando é que o homem é infeliz? Quando ele se afasta da lei de Deus. Ou seja, quando a gente para de cumprir o bem, o amor, o perdão, a indulgência, a benevolência, a paciência, a humildade, a caridade, aí a gente está sendo desobediente, a gente está se prostituindo, porque a relação de Deus, sobretudo para os judeus, eles consideravam como se fosse um casamento. Por isso que Jesus dizia que ele era o noivo, não é? Quando perguntavam assim, mas, putz, Senhor, por que teus discípulos não jejuam? E aí Jesus vai dizer, mas como eles podem jejuar? Se estão em plena festa de casamento na presença do noivo? Ele era o noivo, mas mais tarde eles jejuarão, mostrando então que é um casamento, ali era a segunda aliança, aliança é aliança mesmo, é casamento que se fala, a primeira aliança do Antigo Testamento e a segunda aliança do Novo Testamento. Então a gente vai perceber que a gente tem esse casamento com Deus, a gente não pode ser infiel, o que é ser infiel? É cultuar outros deuses e não a ele. E a gente está cultuando o Deus da riqueza, da beleza, da vaidade, da fama, do sucesso e não a Deus. Então esse é o problema do egoísmo, que também é fruto do orgulho. E aí pela tradição judaico-cristana o orgulho é atribuído a Lúcifer, que é um nome muito bonito na verdade. Lúcifer significa aquele que traz a luz, aquele que leva a luz. Olha que nome bonito de um anjo, a gente coloca no nosso filho, não é? Lúcifer. Não? Pois é. Mas ele era o quê? Era um anjo que queria ser maior do que Deus, não é? Ele queria não servir a Deus, ele queria servir a si mesmo. Ele que queria ser o mais importante. E aí ele vai guerrear com Miguel, porque você sabe o que significa Miguel? El, em hebraico, significa Deus, não é? Miguel é aquele quem é como Deus, ou seja, quem é maior do que Deus? Quem é como Deus? Miguel. Ele vai combater, guerrear com Miguel, é derrotado, e ele então tem a queda, ele liderou cerca de um texto dos anjos, segundo as tradições, revoltados, e ele cai, não é? E diz, eu vejo esse tema aqui. E o poeta Milton, num livro Em Paraíso Perdido, acrescenta que quando Lúcifer cai no inferno, um auxiliar dele lamenta, que pena, nós perdemos o céu. E ele vai dizer, prefiro ser senhor no inferno do que escravo no céu. Olha que coisa. Então, será que a gente não está preferindo ser senhor aqui na terra do que servo de Deus? Jesus nos falou várias vezes sobre isso, não é? Não tem nenhum problema, pessoal, a gente buscar a autorrealização, a nossa profissão, ser digno, a gente buscar, não é? Sim, não tem nenhum problema com isso. Isso é bom, isso é positivo, isso é também evolução nossa. Nós só não podemos colocar isso acima de Deus. Quando a gente perceber que a gente só quer saber de trabalho, de dinheiro, de fama, de riqueza, de sexo, etc., de vícios, de drogas, e não temos mais tempo para Deus, a gente está fazendo que nem Lúcifer um dia queria fazer, não é? Essa figura de linguagem, não é na doutrina espírita, a gente sabe, não são personagens, não são pessoas, não são seres propriamente, mas são simbolismo, simbolizando essa parte nossa. Lúcifer simboliza o nosso orgulho de querer ser tanto quanto Deus, ser tão importante quanto Deus em nossas vidas. E era para ser o contrário. E tinha também o Santo Antão, já ouviu falar de Santo Antão? Segundo a tradição apócrita, não é uma tradição, uma história da igreja mesmo, propriamente, tem esse santo, o Santo Antão viveu até os 105 anos e ele era atacado diariamente por um demônio, por um espírito tentador, durante 80 anos, ou seja, desde os primeiros dias que ele se dedicou à religião, sendo como monge, era daquelas ordens antigas, muito severas, que não é isso que a doutrina prega, mas reconhecemos o mérito também desses homens também dedicados, ele resistiu a tudo. E quando ele estava com quase 105 anos, o demônio disse você me venceu, cansou, o demônio desistiu, não, realmente, rapaz, você não tem jeito não, aí desistiu. Aí ele disse que naquele mesmo dia o Santo Antão foi fazer uma prece a Deus, obrigado Senhor, porque agora eu sou um santo. Aí o demônio sorriu e reapareceu. Ou seja, na hora que ele queria ser um santo, o orgulho dele era o quê? Era ser um santo, ser melhor do que os outros. Então a gente vai ver como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho é o móvel, é o motivo de quase todas as nossas ações, os nossos atos, nossos gestos, quase tudo é motivado pelo orgulho. Ele é a raiz de muitos males, a fonte de quase todos os males e é também o principal obstáculo ao progresso, ao avanço, o principal. O principal para que a gente consiga vencer um pouco o nosso orgulho que é que Deus permite que a gente colha aquilo que a gente está semeando. Como está lá em Gálatas, a carta de Gálatas, o apóstolo Paulo vai ensinar de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto certamente colherá, vai colher. A gente colhe aquilo que semeia. Então nós temos ali o reconhecimento. ali vai nascer um bem maior. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, eu era ainda jovenzinho mesmo, a partir dos 12, 13 anos de idade, influenciado por meu pai, que até hoje não acredita em Deus, apesar de ser um homem maravilhoso, generosíssimo, melhor do que muitos religiosos que eu conheço, não era muito ligado à ciência, tinha aquela educação voltada mais à ciência, eu disse, não, Deus não existe. No dia que a ciência comprovar, olha, bobagem, no dia que a ciência comprovar que Deus existe, aí eu acredito, não é? Bastava abrir os olhos para as estrelas e dizer, quem criou tudo isso, não é? Tem que ter muita fé para acreditar que o acaso, que a sorte combinando lá no tal do Big Bang, até hoje que entende muito bem, como é que isso, uma explosão vai constituir toda essa beleza do universo, tudo funcionando? É que nem você explodir uma gráfica e acreditar que daquela explosão vai nascer uma biblioteca com dezenas de milhares de livros, com todas as informações, as letrinhas, tudo ensinando, tudo direitinho? É muita, é muita, tem que ter muita fé para acreditar no acaso, não é? tem que ter muita fé para ser ateu, não é? E aí, e eu tinha tudo, não é? Eu tinha dinheiro, tinha saúde, era muito jovem, tinha dinheiro, tinha lá minhas paqueras, morava com meus pais, era sustentado por eles, tinha-os em vida, ainda os tenho, felizmente, tinha meu colégio, tinha minha escola, tinha minhas paqueras, não é? eu tinha até cabelo, pessoal, tinha até cabelo, aí eu achava que não precisava de Deus, não é? Tinha tudo, não é? Aí, precisamos, olha, eu também, claro, precisei da amiga dor, de uma quebra financeira, a pai montou uma empresa para a gente, mais tarde, para que seus filhos tivessem um emprego melhor, não é? Porque é difícil, empregos de boa qualidade no Brasil, realmente, nosso país tem tanto potencial, mas ainda temos poucas oportunidades de trabalho, e aí, essa empresa cresceu muito, quebramos, mas de um jeito tal, perdemos todo o nosso patrimônio financeiro, da época, e me bateu uma depressão imensa, meus amigos, e eu só não tirei minha vida, só não me suicidei, porque eu conheci as obras de Allan Kardec, em torno de 23 anos de idade, aconteceu uma revelação espiritual, eu conheci as obras de Kardec, mas vejam que Deus permitiu que eu passasse por aquilo, por que Deus permitiu a doença? Por que Deus permitiu a quebra financeira? Por que Ele não impediu? Porque sabia que ia nascer um bem maior, que o Nazareno, e certamente meus familiares também, estavam precisando desse remédio amargo, sim, mas, às vezes, quando a gente está doente, não tem que tomar o remédio amargo, não tem que passar pela sala de cirurgia, receber cortes que nos machucam, exprimir a ferida, temos. Então, é assim que Deus permite, para vencer o nosso gigantesco orgulho, existe o sofrimento, se a gente não tivesse esse orgulho gigantesco, não precisávamos de tanto sofrimento no planeta, então, se a gente superar esse orgulho, já sabe, Deus vai não mandar mais sofrimento, não, vai só mandar corraboa para nós, porque a gente não vai precisar mais desse remédio amargo, não é? Fecha até o hospital, não, a gente fica doente também, não vai deixar de ficar doente, mas vai ficar doente, mas com tranquilidade, é aquela e bem sofrer, já viram na Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é o capítulo maior, Bem-aventurados os aflitos, que fala a causa dos sofrimentos, fala do bem sofrer e do mal sofrer, como é que é o mal sofrer? É a gente sofrer revoltado, blasfemando, deixando de acreditar em Deus, se sentindo, não é, é assim, injustiçado, e o bem sofrer? É o bem sofrer com paciência, com fé em Deus, com resignação, sabendo que o nosso planeta é um mundo de provas, ou seja, um mundo de testes, de avaliações, é um mundo de expiações, um mundo de purificações, de reajustes, diante do, naquilo, tudo que a gente fez no passado, e a gente agora está colhendo, mas ao mesmo tempo, na primeira epístola de Pedro, 4,8, está lá, que a caridade, também tem tradução como amor, mas é caridade, é o amor ágape, é o amor benevolente, é realmente aquele bem a todos, é bom para todos, o amor ágape, cobre uma multidão de pecados, então a gente pode, em vez de resgatar os erros, sofrendo olho por olho, dente por dente, a gente pode, usar o amor que cobre, a multidão de pecados, quer que a gente prefere normalmente? a gente esquece o amor, o trabalho no bem, o bazar, que a Iona estava falando, de vir aqui dar uma ajuda, colaborar, ou em outro centro, ou de unidade, uma atividade assistencial, aquele familiar, aquele ente querido, que está precisando, aquela pessoa que ninguém quer ajudar, aquele lá que está, a gente sabe que está usando drogas, a gente vai lá, levar uma cesta básica para ele, vai visitar a família, ver o que está faltando na família, na casa dele, para ajudar, amparar, mas o que o orgulhoso faz? Ele se acha melhor, não, aquilo lá é um drogado, aquilo lá é um viciado, e nós somos viciados ainda, pior no orgulho, que é pior do que o, é o pai de quase todos os vícios, é o orgulho, então vejam, que o problema do orgulho, é se a gente se acha melhor, a gente começa a condenar, a julgar, ah, o político tal é criminoso, o tal é isso, o aquele é o outro, não, a gente não tem esse direito, Jesus falou que aquele que olha para o seu irmão e diz, haka, que era uma expressão que era usada na época, que significava desprezível, e até livrava ansia, até cuspia no chão, essa pessoa é de má vida, é passivo diante de responder, diante do sinédrio, ou seja, que era o tribunal, era como se fosse lá, o supremo tribunal da época, composto pelos doutores da lei, os judeus tinham muito medo, os hebreus tinham muito medo disso, e ao mesmo tempo, Jesus continua dizendo, que aquele que olhar para seu irmão e chamar de louco, de doidinho, é passivo de responder, diante do GEN, o GEN era o que? Era o local, onde se queimava o lixo da cidade, não tinha, não tinha sistema de coleta de lixo, como a gente tem, tinha lá, ele juntava o lixo, lá naquela época não tinha, tinha isqueiro naquela época não? Gás, petróleo, não tinha, era o que? Lá, o fogo, na brasa, aquele tocado daquelas tochas lá, das lamparinas, e era um fogo que ficava sempre aceso, para toda vez que chegar o lixo da cidade, que eles jogarem lá, num lixão, ter fogo para poder queimar, porque eles sabem que o fogo purifica, então eles queimavam o lixo, só que era também considerado um lugar, ruim, espiritualmente ruim, porque era da lixeira, jogavam cadáveres de animais, lá também, e ali, Jesus compara o gênero como local de sofrimento, e foi traduzido como fogo eterno, mas não é fogo eterno, era o local que tinha um fogo que nunca ninguém podia apagar, porque se não se apagasse, daria um maior trabalho para acender de novo, entendeu? Então, vamos ter esse cuidado, está aqui, então, o Santo Antão fez uma prece, obrigado senhor, agora eu me tornei um santo, o demônio sorriu, e retornou, não é? Vamos tomar esse cuidado, vamos avançar aqui, que é o que Jesus nos ensina, aquele que se eleva, que se acha maior do que os outros, será rebaixado, e aquele que se humilha, será exaltado, e ele vai dizer, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo de todos, porque até os apóstolos também, estavam lá naquela época, Jesus dizendo que ele ia ser crucificado, e eles estavam preocupados com quem que ia, quem que ia comandar os apóstolos, depois da partida do mestre, e estavam discutindo, e estavam discutindo quem ele era o maior deles, lá no livro, Boa Nova, psicografado, por Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos, narra essa passagem em detalhes, belíssima, confiram essa passagem, eu não sei se era um capítulo da negação de Pedro, mas é próximo dali, é lindo, e aí a gente vai ver, Jesus, como está lá nos evangelhos, o que é que ele faz? Vendo aquela discussão, ele não vai argumentar com ninguém, ele pega uma cinta, que havia na época, uma faixa própria para os escravos, para os servos, porque os escravos é que lavavam os pés dos outros, porque andando ali no deserto, naquela terra toda, naquela poeira medonha, a pessoa chegava com a sua sandália toda empoeirada, toda suja, e ia entrar na casa do povo, aí não tinha que chegar, o escravo, quem limpava os pés era o escravo, para poder a pessoa ficar lá, bonita, e chegar e entrar dentro de casa, o que é que Jesus faz? Bota a roupa do escravo, e vai lavar os pés de cada um, e Simão vai dizer, não senhor, eu não permitiria que tu lave meus pés, e ele ainda brinca com os outros, o Humberto de Campos fala, que ele chama todos aqueles, os outros apóstolos, de um banho de covazes, porque que estavam fazendo aquilo com o mestre? E aí Jesus vai dizer, Simão, se tu não deixares lavar teus pés, tu não tens parte com ele, aí Simão vendo que ele estava errado mesmo, não é senhor, então lavar o corpo todo, então vejam, e o que é que ele faz? Ele vai terminar dizendo, aquele que quiser ser o maior de entre vós, seja servo de todos, ou seja, ajude a todos, não é ajudar só o da sua família não, isso também ainda é egoísmo nosso, tem que ajudar a todos, ajudará os bandidos, que a gente recrimina, como é que é? Querendo soltar? Não, precisam ser reeducados, não é precisam ser detidos, precisam, lamentavelmente precisam, não é? Podiam ter também melhores penitenciárias, que fossem realmente de correção, de estudo, de trabalho, como é em outros países, mais avançados, mas não, a gente está lá, pensando só negativamente, mas depois a gente pode fazer uma prece, não pode? Pode fazer uma prece, por aqueles políticos que a gente não concorda, também, não vamos rezar só pelos que a gente concorda, pelo que a gente não concorda também, porque se a gente acha que ele está equivocado em algum ponto, vamos pedir a Deus que ilumine, ajudar, não é? Aquelas pessoas que a gente considera desprezíveis, então, é fazer o bem a todos, eu só lembro, sabe de quem? De quem vocês lembram quando Jesus falou isso aqui? Servo de todos, ajudar a todos, de quem que vocês lembram? Chico Xavier, não é? Eu lembro de Chico Xavier, Chico ajudando a todos, todo mundo, as nossas, ele não chamava de prostituta, ele chamava, as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, olha, que coisa bacana, né? Quantas delas deixaram aquela vida, graças a, porque o Chico pedia ajuda, ela fulana, podia ajudar, tem aqui uma pessoa muito doente, ela pode, você pode acolher aí na sua casa, pode, acolhinho, daqui a pouco fazendo tanto bem, nossa, isso é tão, é melhor do que ganhar dinheiro, várias se converteram, Chico ajudando a várias pessoas, inclusive foram agidos da polícia, tinha um que estava no mato, feito um louco, foi a fugir da polícia, e o Chico chegava lá com um sanduíche, levava o sanduíche dentro do bolso, entregava para ele dentro da mato, era o único que sabia onde ele estava, e o Chico não entregava, e ele tinha feito um crime terrível, servo de todos, ok, isso é, e olha lá, Jesus também falando em Mateus 7,1, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que, medirdes, mesma medida, mesma, né, vos medirão a voz, ou seja, se você é muito rigoroso, no julgamento, o seu julgamento, também vai ser, rigoroso, se você diz, não rapaz, vamos pro beijo do outro lado, coitado não teve a educação direito, desde pequeno, não é a mãezinha, coitada abandonada pelo marido, não teve a educação, foi criado nesse meio, faltou-lhe a oportunidade, também uma mão amiga, de um estudo, de um ensino, de um trabalho, não é santo não, mas quem é o santo aqui, o único que achava que era santo, era Santo Antão, quem que é santo aqui pessoal, vocês são santos? Eu, muito ou menos, posso estar aqui falando, bonito, né, é bonito não, o cabelo já foi-se embora, faz tempo, então pessoal, não julgar, não condenar, porque senão a gente, vai ser, e com a mesma medida, estão aqui, e ele ainda diz mais, olha lá, quando lá os fariseus, vinha, estava lá na lei, estava escrito, que era para a mulher adulta, os adúlteros, não só a mulher, os adúlteros, serem apedrejados, e aí traz a mulher flagrada, todo mundo pegou, na hora, no inflagrante mesmo, trouxeram lá na frente de Jesus, porque queriam colocar ele, contra a lei de Moisés, queriam dizer, você está falando muita coisa diferente aí, estavam dizendo, que ele estava destruindo a lei, ele teve que dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, que ele mudou muita coisa, a interpretação, ele não mudou a vírgula, do que estava escrito, no antigo testamento, só da tradição oral, ou seja, só do que eles estavam, interpretando, equivocado, e aí Jesus vai, e diz para eles, aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra, você já lê e está perfeito, não dá errado, não dá errado não, agora, só pode jogar pedra, e quem divulga, o santo, cadê o santo aí para jogar pedra, cadê o santo então, não é, então vejam, aí foi saindo, primeiro os mais velhos, que o mais velho tem mais juízo, já tem mais experiência, já quebrou a cara muitas vezes, mas quando a gente é jovem, a gente sabe mais do que os velhos, não, o pai sabe de nada, rapaz, sabe tudo careto, não é, o pai está tudo atrasado, não é, pensa assim, a gente é muito bobo, não é, e aqui, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho, eis a fonte de todos os males, olha lá, se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, ou seja, você acha que ele é uma virtude, aí o cara vai ver, está fazendo por orgulho, não é por orgulho, por virtude não, encontra no fundo e como move, ou seja, com motivo de quase todas as ações, olha aqui, eu lá uma vez conversando com a psicóloga, ela nem me conhecia muito bem, não foi uma sessão assim, extra, aí ela, eu contei das histórias todas, ela tinha algumas sessões, aí ela disse assim, Nazareno, você sabe o que é que você dá palestra? aí eu pensei que ela fosse falar, que era por causa do orgulho, da vaidade, não sei, reconheço que tenho isso, todo palestrante é meio exibido, não sei se vai perceber isso, mas pelo menos está usando aquilo para divulgar a doutrina, para divulgar o evangelho, e de tanto falar, ele vai ter que ouvir, porque ele é o que mais precisa ouvir, é o palestrante, eu tenho que me escutar, toda palestra minha, eu tenho que me escutar, acredito, essa palestra aqui, umas 30 vezes, eu já fiz, ou mais, aí, ela disse, não, não é por causa disso, não, ela disse, não, não, é porque você tem problema de autoestima, a sua autoestima é baixa, e você está usando um mecanismo de compensação, um mecanismo de defesa do ego, chamado compensação, ou seja, para compensar a sua autoestima, que não é boa, você quer dar palestra, para as pessoas, bater palmas, para lhe reconhecer, rapaz, gostei da sua palestra, que bacana, e tal, para você se achar mais importante, porque você não se acha não, você se acha mais, mais, mais fraco do que, né, aí, eu olhei assim, olha, rapaz, eu achando que era missionário de Jesus, era problema de autoestima, que me fazia dar palestra, olha que coisa, então, vejam como, o orgulho, está, não é, como negação de muitas virtudes, olha lá, está fazendo por orgulho, para mostrar que sabe, que fala bem, que decorou as corras, só para dizer que é, só para besteira, é besteira, não é? Por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo, como o principal, ou seja, o que mais atrapalha, o avanço nosso, a evolução, a nossa felicidade, o orgulho, lá no livro dos médiuns, também diz, todas as imperfeições morais, ou seja, todos os nossos defeitos, são outras tantas portas abertas, ao acesso, à influência dos espíritos maus, todos os nossos defeitos, o egoísmo, a maledicência, o ciúme, a inveja, a preguiça, tudo isso, é porta aberta, para os espíritos, influenciar a gente, porém, aqui eles exploram, com mais habilidade, é qual? O orgulho, porque é a que a criatura, menos confessa a si mesmo, é a que a pessoa, menos enxerga, é o seu próprio orgulho, e aí o orgulho, vai provocar um monte de coisa, pessoal, pena que o tempo aqui, é curtinho, não é? Para a gente, falar aqui, não é? A gente esquece também, que a gente tem um passado de equívocos, dessa vida, e de muitas vidas passadas, provoca cegueira, a gente não vê as nossas defeitos, a gente só vê o defeito próximo, aí a gente já nos fala, Jesus falou tanto sobre o orgulho, falando que a gente, antes de tirar o argueiro, o ciscozinho do olho do nosso irmão, que a gente tira a trave, o pedaço de pau que está em cima, na frente do nosso, porque a gente enxerga o defeitinho do outro, mas não vê o nosso, e a gente tem um, se acha no direito de condenar as pessoas, nós não podemos, aí o que é que o orgulho provoca, olha o que o orgulho provoca, a mágoa, eu adorei a mensagem de hoje, do Antônio Babuí, filho, não é? Foi lida, eu trouxe até aqui, eu vou querer ler aqui, para quem está acompanhando aí, pela internet agora, que não ouviu o Valmir falando, do espírito André Luiz, chamada mensagem, não é fácil, porque ele falou tudo que eu queria falar, olha, está tudo aqui, e mais, claro que aqui é André Luiz falando, olha lá, mágoa, milindre, a fascinação dos médios, quando o médio está, não, eu estou psicografando aqui, aí assina, doutor Bezerra de Menezes, e às vezes, não é nem a Bezerra do Menezes, não é? Já estive lá no nosso grupo Meio de Único, uma vez em Brasília, eu vi lá um rapaz, psicografando poesias, e aí lá, Alta de Souza, e tal, e fulano de tal, aí eu chamei o dirigente, rapaz, você precisa conversar com o fulano, porque isso aí, qualquer pessoa, não sou eu que gosto de poesia não, qualquer pessoa percebe que não é, então, a fascinação da gente, a gente fica fascinado, fica assim, achando que a gente sabe de tudo, ah não, Allan Kardec está ultrapassado, não sabe mais de nada, esse espírito tal aqui é quem sabe das coisas, quantas ilusões aparecem, não é? eu já vi muitas, eu tenho 20, desde os 23, 30 anos de espiritismo, já vi muita bobagem, não é? E eu, inclusive, já, já me empolguei com muita bobagem também, prepotência, arrogância, presunção, você acha que sabe das coisas, não é? O preconceito, não é? Não, fulano, não é? É do outro partido, não presta, ou então, não, aquele ali, não é? é do outro sexo, então tem, não é? Uma preferência, é uma pessoa que tem homoafetividade, não é? Então, preconceitos, porque o rico, porque o pobre, a gente tem preconceitos, e às vezes, tantas pessoas iluminadas, não é? Se você visse um mendigo no meio da rua, um pedinte, e aí você não sabia, era Francisco de Assis, era assim que ele andava nas ruas, vestido como mendigo, lá em Assis, tem as roupas dele no museu, assim, na catedral, tem lá esse posto dele, de clara, tudo feito de remenda, aí você, você se colhebando mendigo, era se colhebando francês de Assis, era o juízo, não é? A intransigência, a gente não queria mudar não, mas sim, não muda, não tem música e sol, a inveja também, aquela pessoa que brilha muito, não se ofusca, o perfeccionismo, né? Quer fazer tudo certinho, porque quer mostrar que ele é melhor do que os outros, aí sofre que sofre, porque a gente não é perfeito, como é que a gente vai fazer tudo perfeito, não é? Vamos errar, aí gera uma super exigência, vira a inaceitação, e portanto gera frustração também, né? Gera timidez, olha lá, a pessoa ser tímida, é orgulho, ela não tem coragem de botar a opinião dela, com medo das críticas dos outros, que, ah, eu quero pensar de mão, dizer que eu não sei das coisas, olha aí, Jesus era tímido? Ele não é o nosso modelo, o nosso exemplo, quem tem que imitar? É, ele não era nada tímido não, compulsão de querer controlar os outros, a gente quer controlar a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, os pais, os meus colegas de trabalho, não é curioso? As mulheres casam com os homens, dizendo assim, não, eu vou casar com este cabra, que no Ceará a gente chama de cabra, e eu vou botar ele nos eixos, vou botar ele, rapaz, ele vai andar nos trilhos, feito um trem, vou deixar que eu vou botar ele na linha, né? E para a decepção das mulheres, nós, os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos, não é só piora, né? Já nós, os rapazes, casando com a moça, querendo que elas nunca mudem, e elas mudam, é uma coisa horrorosa, ninguém fica satisfeito, então veja, e aí fica sofrendo, um teimando com o outro, não, você tem que ser desse jeito, não tem, por que tem que ser desse jeito? Cada ser humano é diferente, por que que eu é que sei o que é certo, o que que é errado? Não, olha lá, acomodação, a gente acha que, não rapaz, já sei de tudo espiritismo, nem mais estudar não, olha lá, ingratidão, crítica, vou ficar criticando os outros, porque eu sei das coisas, sou mais sabido, posso criticar, afederação, criticar a casa espírita tal, teimosia, obstinação, materialismo, ateísmo, o ateísmo meu, eu deixava de acreditar em Deus, porque é fruto do orgulho, fundamentalismo, a gente se acha dono da verdade, até na religião, acha que as outras religiões não sabem de nada, que conversa é essa, que não sabe de nada, são maravilhosas, Jesus ensinou, pelos frutos os conhecereis, se o fruto é bom, a árvore é boa, estão pregando o que? Estão pregando o amor, a paz, a humildade, o perdão, a caridade, a paciência, como é que as outras religiões não são boas? Claro que são, estão consolando tantos corações, mas vamos fazer a nossa parte, mas não ficar criticando, irretratabilidade, competitividade, revolta, que é o mal sofrer que eu falei, fica lá sofrendo, mas fica revoltado com Deus, por que eu estou fazendo isso? E para a gente concluir, para a gente ir para as perguntas, um dia eu estava me queixando também, eu estava lá assim, já era espírito, trabalhador, ajudando e tal, e o transtorno bipolar, eu tenho desde a infância, naquela época da quebra financeira, eu só tive uma crise maior, mas é um problema de uma vida passada, porque eu me suicidei na vida passada, e aí vim cheio de problema na coluna, com esse problema do transtorno bipolar, que tem hora que eu fico deprimido, fico triste, tem hora que eu fico acelerado, desde criança, sem ver porquê, não precisa de motivo não, e aí, eu estava lá me queixando, pensando, mas Samuel, o nosso espírito protetor, eu disse, mas Samuel, rapaz, eu queria ter melhorado dessa coisa, melhorei muito, melhorei muito com a doutrina espelha, mas assim, eu queria ter ficado bom, porque isso me atrapalha, eu produzo menos, tem dia que eu estou com aquela preguiça, meu Deus, não faço nada, aquela coisa e tal, e ele disse, meu filho, me diga uma coisa, os cegos de nascença, que nunca enxergaram sequer a luz do sol, eles podem se queixar? Não, eles, eles têm que aceitar, e os paralíticos, meu filho, presos a uma cama, a uma rede, a uma cadeira de rodas, que não se podem se locomover, eles se podem revoltar contra Deus? Não, eles, eles precisam aceitar, aquela expiação, e por que que os depressivos, meu filho, por que que os depressivos, se acham no direito, de revoltar-se contra a justiça divina, contra as leis, que regem esse mundo, que é um mundo ainda, de expiação e provas? Se a gente está aqui para expiar, expiar é purificar, é para purgar, os espíritos dizem que a terra, já é uma espécie de purgatório, a gente quer ser feliz no purgatório, é uma coisa, a gente é meio tonto, o espírito fala, rapaz, vocês estão no purgatório, aí a gente quer ser feliz, porque quer 100% do tempo feliz, não, vamos ajudar, vamos colaborar, alguém tem alguma pergunta, nós temos aí, 5 minutinhos de perguntas, quem ainda não dormiu, os que estão acordados, tem um ali que capotou, o menininho ali está cansado, o bichinho, tem que aguentar umas palestras chatas dessas, não é, o bichinho, está ali no sono bom, gostado da maisinha, alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer dar alguma colaboração? Olha que legal, Maravilha, então, vai ver, muito bem, é mesmo, rapaz, mas que legal, olha que coisa, bacana, obrigado pelo seu carinho, pelo seu relato, olha aí, muito tempo, já fazia as palestras, o orgulho, rapaz, vou filmar, vou estar no CD, acaba por ser importante, por estar na internet, ajudou muita gente, olha lá, acabou ajudando, não por mim, por causa da doutrina, que eu estava ensinando, não é, não por minha qualidade, tá, bom pessoal, então, para a gente terminar, vamos concluir, com, um poema, deixa eu ver se tem um poema, aqui nesse vídeo, aqui, esses slides, eram muitos slides, tá aqui, prece da gratidão, aliás, vou terminar, esse finalzinho bonito aqui, eu gosto também dele, olha lá, que é o Chico, é, feliz, Chico adorava crianças, não é, olha lá, a alegria de Chico, com a criancinha no braço, e aí, a gente lembra de Jesus, lá em João 10, 34, não está escrito, vós sois deuses, não é, tá lá no Salmo 82, vós sois deuses, com D minúsculo, claro, né, e filhos do Altíssimo, todos vós, não mostrando que todos nós, seremos um dia, anjos, seremos espíritos puros, um dia também, na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras, olha a importância das obras, as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, né, ele falava sempre, a cada um segundo as suas, obras, e lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, cada um será julgado, conforme as suas, obras, não é, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas, obras, olha aí de novo, obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e, agradecendo, a Chico Xavier, um poema, prece da gratidão, pelo Espírito João de Deus, do livro, A Luz da Oração, da editora Oclarim, Senhor Jesus, pela bênção, de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta, para o reino de amor, pela paz, que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja o Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja o Senhor, pelo tesouro sublime, de graças da natureza, pela serena beleza, do mar de fortaleza, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja o Senhor, em tudo, em tudo, pessoal, do bom e no ruim, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrarte, cantando por toda parte, bendito seja o Senhor, pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco, bendito seja o Senhor, acrescentei, essa partezinha que não tem, em homenagem, a Chico Xavier, tá bom? Muito obrigado pessoal, que Deus os abençoe. Aqui está o nosso canal no Youtube, Nazareno Feitosa, vocês procuram lá, tem mais de 2.500 vídeos de palestras, mais de 300 temas de palestras diferentes, inclusive essa, o mais tempo de duração, vocês encontram lá, o Arrugio e Suas Máscaras, aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, Iana Balneiro, e obrigado pela oportunidade. Quem vai? Eu acho que agradeço. Não posso te falar. Boa noite, gente. Boa noite, gente. O principal, vai ficar aí a última. Só lembrei disso, né? Tratamento desaborei. É, nossa. Gente, mas, sem brincadeira nenhuma, acho que não só para mim, mas como para todos vocês, uma palestra sobre o orgulho dessa forma, é muito maravilhoso. É porque eu entendo do assunto. Esse assunto, eu falo de carteira. Eu conheci essa palestra por meio da Meliane, pela situação da timidez. Quem não me conheceu no início do GV, que não sabe o quanto eu era tímida, aí descobri o motivo. A Meliane, olha, assiste esse videozinho. O medo de falar, não precisa falar errado, tem que ir para o mensagem. Né? O que eu vou dizer para ficar nervosíssimo, eu vou gaguejar, quem já percebeu, eu tenho um pouco de língua presa também. Ah, mas isso dá vergonha, gente, é algo que eu descobri que puderam por mim. E é assim que a gente vai descobrindo o que nos afasta de Deus. Porque no momento em que a gente nos deixa levar pela timidez e por tantas as outras coisas aqui listadas pelo Nazareno, o quanto a gente deixa de propagar a doutrina dos ensinamentos de Jesus, às vezes na nossa própria casa. por medo do que o plano de tal, do que o familiar vai achar, tá achando que eu tô querendo ser santo, tá achando isso, tá achando aquilo. E aí a gente vai deixando de divulgar essa doutrina maravilhosa dos ensinamentos do Cristo, que são tão maravilhosos na nossa vida. Na verdade? E uma notícia. Gente, o nosso passe hoje vai ser astral. Certo? Então a quantidade de pessoas, o nosso tempo, peço até desculpa, desde já o Nazareno, quem não conhece, quem é Nazareno Feitosa, me perdoem, no início eu esqueci de dizer. Não, não precisa. Mas... Não precisa ser o Medeiro, não? Não, não. é... O Medeiro, não. Não, não. Eu fui que se coloquei, mas falando. Me perdi. Não, sobre o aviso, né? Sobre o passe, pela quantidade de pessoas, isso daqui. Então é por isso que o nosso passe hoje vai ser astral, tá certo? que isso não deixa de ser um passe que vai nos trazer energias benéficas e salutares. Então, o contrário. Não sei se alguém aqui já leu esse trechozinho, que eu não sei qual livro é, mas eu vou falar. Não tenho uma memória boa, se não dá para a realidade do livro. Mas fala que no tempo lá de Carver, enquanto eles estudavam, né? Tinha aqueles encontros mediúrgicos, eles davam até as mãos, né? Isso porque aí ajudava essa questão das energias. O quanto é importante a gente estar nessa união de estar em o mesmo pensamento, em o mesmo sentimento naquele local. Então, apesar de não ser lá na cabine, o passe individual, a gente vai estar aqui com energias também maravilhosas. E com certeza, com os mentores espirituais trabalhadores aqui de Viana de Carvalho e os nossos amigos espirituais, nossos mentores também. Eu vou passar a palavra agora para o Pauli, para a nossa prece e para o nosso passe. Só gratidão a todos que se fizeram presentes e a atidão ao Nazareno que é deslocado até aqui e nos dá a graça de nos presentear nessa palestra, né? Estar abriu tudo, mas nada como a gente ouvir, né? Presencialmente. A Bíblia é só um natalismo, a Bíblia é só um natalismo. Pois é. Porque isso gera energia, né? Não nada contra quem faz e gosta de estar ouvindo palestras, lindos e tudo, né? Eu tenho isso curto, mas eu prefiro estar sim, ouvindo presencialmente, né? Participar do Evangelho presencial, porque isso é que gera energia uns para os outros. Aqui a gente tem a oportunidade de aprender um com o outro, aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a calar. Então, tudo na hora que a doutrina espírita nos permite oferecer é aprendizado. A doutrina que nos traz essa questão de estarmos com os pés no chão. E buscarmos sim, enquanto a nossa vida é fazer uma análise realmente de cada um de nós. O que eu estou falhando é porque o aluno já está deixando continuar com essa vivência errada. não é fácil, né? A mensagem já diz. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui ainda trabalhando esse vício, mas nós somos ruins também. Nós temos ainda nossas trevas em nós, mas nós somos ruins. E como o Nazareno colocou aí no final, deixe brilhar a graça a luz. E nisso nós temos oportunidade todos os dias, quando nós abrimos a porta, olhamos fora, vemos aquele céu maravilhoso e agradecemos. Quando passamos por alguém que mesmo que venha de cara feia, você diz bom dia. hoje eu estou tendo a oportunidade de dar bom dia a muita gente, porque em casa é uma creche e uma parada de ônibus. Quando eu saio para passar com a cachorra embalrecida para o talcão, aí eu tenho que fazer esses exercícios. Bom dia, pessoal. Nem que eu não conheça ninguém, né? Tem que as pessoas tomam até um susto, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir um bom dia. E as pessoas às vezes se assustam. Boa tarde, boa noite. isso falta entre nós. Até mesmo dentro de casa. A gente acorda e passa um pelo outro, né? Às vezes, mas vou falar da vida também, né? A minha companheira não gosta do que eu venho um dia, né? Então eu acordo e ela quer estar acordada e, às vezes, só para... Eu fui voltar e eu disse bom dia. Aí você não estava feia. Você está aqui se bom dia? Mas é de cada um, né? Mas nem por isso eu vou deixar de dar de vez em quando. que é para não fazer errada todo dia, né? Mas nós temos que fazer essa prática. Porque se eu não praticar dentro de casa como é que eu vou dar um bom dia na porta? Eu acho que ela não se contou mesmo que eu queria fazer isso, né? Eu continuo exercitando. É um exercício diário que nós estamos fazendo. E é um exercício que nós estamos fazendo exatamente de levar os nossos alunos. Mas, se mais ter alunos vamos fazer a nossa prece, né? Eu pedi o nosso companheiro que ele está iluminado, com essa energia, né? Fazer a nossa prece e que nós possamos receber essa prece como o nosso passe de energias que vão ser derramadas agora nesse momento sobre nós. Possamos deslumbrar uma cascata de energias como se fosse uma cascata de águas a derramação do nosso corpo a penetrar o nosso íntimo através de nossas chakras e nos proporcionar essa leveza e nos proporcionar realmente uma paz interior. de nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.